Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É com muita alegria que eu estou aqui hoje. Eu sou a Tassiana, eu sou farmacêutica. Algumas pessoas já me conhecem porque eu faço parte da equipe do Dr. Oronal Zancan, o idealizador do programa Procer Saúde e um dos médicos que, sem exagero, está transformando a vida das pessoas, trazendo o conceito de medicina focada na saúde e não na doença. Eu também sou diretora da farmácia Ija, que é uma empresa, foi uma empresa criada para oferecer suplementos e todas as orientações sobre esse assunto. Mas eu não gosto muito de usar a palavra farmácia porque ela nos remete doença e o que a gente busca é totalmente oposto. A gente busca longevidade, saúde, rejuvenescimento. Então eu gosto de dizer somente Ija, que é a deusa grega da saúde, irmã de Panacea, que é a deusa da cura de todos os mares. Ija é a preservação da saúde. Esse é o primeiro de muitos outros vídeos sobre suplementos, baseados nos meus estudos e na minha experiência ao longo de mais de 10 anos trabalhando com a aplicação e com a própria manipulação desses produtos. Os quatro primeiros vídeos serão bem básicos. Eu vou explicar o que são suplementos, para o que serve, a diferença entre os medicamentos e suplementos, onde comprar e uma introdução sobre plantas, porque muitos suplementos são fitoterápicos. Por isso é importante compreender o que são essas substâncias. Depois vamos entrar nos suplementos específicos. Por isso eu peço para que você coloque aqui embaixo, nos comentários, as sugestões de suplementos que vocês gostariam que eu falasse e também as críticas e dúvidas para que eu possa trazer realmente um conteúdo que vale a pena. Vamos lá, vamos começar? O que são suplementos? Eles são nutrientes alimentares. Normalmente substâncias já presentes no nosso corpo, como os aminoácidos, vitaminas, minerais, micro-organismo e até algas e plantas. Alguns hormônios entram também como suplementos. Podem também ser os macronutrientes, que são enquadrados também como alimentos, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Eles podem se apresentar como líquidos, pó, estar em cápsulas e devem ser usados de acordo com uma necessidade, ou seja, com o objetivo. O objetivo de complementar a alimentação, jamais substituí-la. Pessoal, é importante que vocês entendam que os suplementos não modificarão a fisiologia natural do organismo, ou seja, que é como o corpo se comporta. Isso é que difere eles dos medicamentos, mas isso vai ser um tema para um próximo vídeo, onde eu vou falar entre a diferença de suplementar e medicar. Então, a gente pode dizer que os suplementos são um dos recursos que temos à nossa disposição para o desenvolvimento de uma saúde melhor e, consequentemente, uma vida mais plena, atingindo um nível maior físico, mental, emocional, talvez nem cogitado. Sim, os suplementos agem em todas as esferas da saúde, inclusive na parte emocional. Embora os suplementos sejam o foco do meu trabalho, faz parte da minha vida diária, eu tenho que dizer que eles sozinhos, eles não fazem nada, eles não são pílulas milagrosas. Ninguém vai conseguir aumentar a massa magra tomando só suplementos, é preciso a musculação de alta intensidade. Ninguém vai conseguir perder gordura, emagrecer, sem também uma mudança total nos hábitos de vida. O suplemento pode até te fazer perder gordura, emagrecer, mas logo em seguida você vai engordar novamente, se não tiver todo um conjunto envolvido. Antigamente, quando a gente pensava em suplemento, nos vinha à mente os atletas ou praticantes de exercícios de alta intensidade. Hoje em dia, esse conceito já caiu por terra, eles estão inseridos em nossas vidas. Desde a criança até o idoso pode fazer uso dessas substâncias. A gente sabe que a partir de uma certa idade, a gente costuma falar 30 anos, a produção e absorção de alguns nutrientes passa a ficar dificultada. Por esse motivo, a suplementação é um curso importante para quem é um pouco mais maduro. A gente pode exemplificar com a coenzima Q10, que é um importante nutriente que atua nas mitocôndrias, que é a usina de energia do nosso corpo, e com a idade vamos reduzindo a quantidade de coenzima Q10 e também de mitocôndrias. E isso faz com que reduza também a nossa energia e disposição. Claro, pessoal, ninguém quer ficar menos ativo com o passar dos anos. Existem suplementos para várias finalidades, alguns com objetivos bem amplos, que é a melhora da saúde geral do corpo, repondo algo que o organismo tem dificuldade de produzir ou armazenar, como é o caso da vitamina D3, que é sintetizada a partir das ondas solares e que costuma estar baixa na maioria das pessoas em função do nosso estilo de vida. Outro exemplo é a vitamina K2 e o ômega 3, porque eles são difíceis de serem adquiridos na alimentação, porque eles estão presentes em grupos restritos de alimentos que não são muito comuns aqui no ocidente, como é o caso dos peixes de água gelada e o tofu. Nesses e muitos outros casos, a suplementação evita que você tenha deficiência de substâncias importantes para o metabolismo e que poderão ser responsáveis por doenças como o câncer, no caso da vitamina D3 e a osteoporose, no caso da vitamina K2. Mas pessoal, esses são somente exemplos de como a suplementação pode evitar o aparecimento de algumas doenças, ou seja, você suplementa hoje para evitar de ter que medicar amanhã. É possível utilizarmos a suplementação dos macronutrientes, como eu falei no início do vídeo. Então, relembrando, os macronutrientes são as proteínas, as gorduras e os carboidratos. Muito se fala sobre o uso de proteínas para que elas forneçam os aminoácidos necessários para a construção de massa muscular. Sim, eu estou falando do famoso whey protein, que é muito utilizado para quem faz musculação e costuma trazer bons resultados para quem busca hipertrofia, ou seja, ele favorece o ganho de massa muscular, mas não sozinho. É preciso haver o estímulo provocado pela musculação para que o anabolismo ocorra. Como macronutrientes, ainda podemos citar o óleo de coco, que é uma gordura saudável, e as dextrinas, que são carboidratos, e as fibras, como a pectina e o psílio, para melhorar o funcionamento do intestino. Aminoácidos isolados também são suplementos muito comuns e podem atuar de forma específica. Como é o caso do triptofano para a melhoria do sono, a L-teanina, para a redução da ansiedade, cistina para o fortalecimento dos cabelos e muitos outros poderão ser utilizados conforme necessidades pontuais. Existem também suplementos que são hormônios, como é o caso da vitamina D3, que na verdade é conhecida erroneamente como uma vitamina. Embora eu leve esse nome, ela é um hormônio e ele é produzida pelo próprio corpo, diferentemente das vitaminas. Porque para ser classificada como uma vitamina, um dos requisitos é que a substância seja obtida através da alimentação exclusivamente, e não fabricada pelo organismo. A melatonina também, ela é muito conhecida, é o hormônio do sono, que é a substância que nos faz adormecer. Ela é considerada um suplemento e é vendido livremente em países da Europa e também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a sua venda é restrita às farmácias de manipulação e tem um controle mais rigoroso. Mas lembre-se sempre de procurar um profissional de saúde antes de fazer uso de qualquer suplemento. Ele poderá te ajudar a individualizar as doses, escolher as dosagens e escolher as formas de uso. Inclusive solicitar exames, como é o caso da vitamina B12, que varia bastante de pessoa para pessoa. Outro fator importante que passa desapercebido é a procedência dos suplementos. Eles são muito importantes, essa procedência é muito importante para que o resultado da suplementação ocorra de acordo com o esperado. Então pessoal, eu espero realmente ter ajudado vocês a compreenderem melhor o que são suplementos. Como eu falei, suplementos mais específicos eu vou falar mais adiante. E eu aguardo de coração que você deixe seu like e se inscreva no canal, para que eu possa trazer sempre mais conteúdos para vocês. Um grande abraço e eu estou à disposição para qualquer orientação.